Eu quero te agradecer por esse dia de um mês de Donato, que diz que eu unir a família toda e ler esse salmo, que é o salmo 157, da parte 3 ao 5, que diz o seguinte Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado como enfrentar seus amigos no tribunal. Amamos? Para poder agradecer a vida desses rezinhos que já chegou na fé. Muito bem! Troca, dá parabéns! Vamos lá! Parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Pintinho, amarelo! Léo Silva! Léo Silva! Léo Silva! Oi pessoal, tudo bem? Estamos indo para o aniversário do Léo Para a festinha Porque o aniversário dele mesmo é amanhã, segunda-feira A Ana, todo mundo de Flamengo, menos eu Que o tema da festa é... Flamengo! A gente está indo para lá agora Primeiro já ia passar ali para pegar o bolo E acompanha a gente aí para ver essa festa muito divertida Olha só! Música 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 É pra mim, não é pra mim? E aí, de novo, de novo! Só ria vocês assim, do que? Não, não, não! Eu tô filmando só! Vai, Gabigol, os dois! Gabigol, os dois! Vai, Daniel! Caramba! 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 Vai, Leandro! Abraça a sua irmã, Leandro! Abraça a sua, não vai cantar parabéns! Bora com a foto, rapaz! Bora, Leandro! Bora! Não vai cantar parabéns, não! Não vai cantar parabéns, não vai cantar parabéns, não vai cantar parabéns! Agora sim! É pra mim, é pra mim! É pra mim! É pra mim, é pra mim! Vamos lá! Não vai cantar parabéns! Não vai cantar parabéns! Não vai cantar parabéns! É pra mim, meu filho! É pra mim, Leandro! Ele tá explicando pra tia! É pra mim, é pra mim! É pra mim, é pra mim! É pra mim, cara! É pra mim, é pra mim, é pra mim, é pra mim! É pra mim, é pra mim, é pra mim! É pra mim, é pra mim, é pra mim! É pra mim, é pra mim, é pra mim! É pra mim, é pra mim, é pra mim! É pra mim, é pra mim! É pra mim, é pra mim, é pra mim! Leonardo, 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 derrama a Senhor, derrama sobre o léu o seu amor Derrama a Senhor, derrama a Senhor, derrama sobre o léu o seu amor É foco, Leléu! Não, levanta a capa Aê! O Leléu é abençoado, o Senhor vai derramar o seu amor O Leléu já foi abençoado, e o Senhor já derramou o seu amor Derrama a Senhor, derrama a Senhor, derrama sobre o léu o seu amor Derrama a Senhor, derrama a Senhor, derrama sobre o léu o seu amor Deixa eu arrumar você Aê! Quer falar alguma coisa, Leléu? Fala, Leléu! Fala alguma coisa pra gente Mãe, Leléu! Homem-Aranha foi fazer suas teias Homem-Aranha foi fazer suas teias Aê! Agradece, Leléu! Fala muito obrigada, gente Obrigada! Cuidado, filho! Quer orar, filho? Você quer orar pelo seu aniversário? Ora aí, Papai do Céu! Papai do Céu! Obrigado pelo meu aniversário Obrigado por trazer meu presente Obrigado também pra minha festa Amém! E aí, Leléu, vai lá entregar o seu primeiro pedaço A tia tá cortando pra você Pra quem é? O inscrito Entregou pra um inscrito Ai, Leléu, pra um inscrito Pra um inscrito do canal Pra um inscrito do canal Pra um inscrito do canal Essa criança, né? Tá bom, pera Segura o pedaço ali Vai pra lá, dá o segundo pedaço Vai lá Por que esses monstros Tá fazendo assim? Qual que é a rejeição da senhora? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau